Bom, galerinha, mais uma questão aqui que foi pedida no momento exato após essa nossa revisão de probabilidade. Nós revisamos a base da probabilidade. E quando eu usei aquele exemplo da urna com as bolinhas, com as bolinhas com duas cores e numerações, eu escolhi aquele exemplo para que caso viesse a calhar no momento da explicação, eu pudesse usar aquele mesmo exemplo para poder mostrar algumas ideias que ele pode nos enganar. Por exemplo, a probabilidade de um evento ocorrer é 50%. A de outro evento ocorrer também é 50%. Qual é a probabilidade dos dois ocorrerem? Via de regra, nesse tipo de questão, a gente simplesmente multiplica as probabilidades. 50% vezes 50%, 0,5 vezes 0,5, 0,25. Só que a gente só pode fazer esse produto de probabilidades quando esses eventos são desconexos. Ou seja, o ocorrer ou não ocorrer no primeiro evento não vai influenciar no segundo. Nas nossas bolas não podia dizer isso, né? Porque tinha uma bola 1 amarela e uma bola 1 vermelha. Se eu perguntar qual é a probabilidade de ser uma bola 1? Qual é a probabilidade de ser uma bola vermelha? Qual é a probabilidade de ser uma bola 1 vermelha? Não adiantava pegar as probabilidades e multiplicar. Porque o fato de uma bola ser 1 ou ser vermelha influenciava na probabilidade de ela ser 1 ou vermelha na segunda vez que a gente fosse tirar a bola 1. Tudo bem? Então, olha só. Cuidado. A partir desse comentário, olha só que beleza essa questão. Página 108, questão 46, lá do nosso volume 5. As probabilidades de três jogadores marcarem um gol cobrando pênaltis são 1 sobre 2, 2 sobre 5 e 5 sobre 6. Traduzindo isso, esse cara a cada 2 pênaltis que ele bate, ele marca 1, 50% de probabilidade. Esse cara a cada 5 pênaltis marca só 2. Ui, pênalti que é desgraçado. 0,4%, 40% de aproveitamento que ele tem. Isso tudo, qualquer time aqui de quinta categoria tem estatística. Eles vão treinando, fica lá um na acabada anotando pênalti feito e não feito. Depois eles fazem as contas que são básicas e eles sabem então quem são melhores. Às vezes eles nem colocam em porcentagem, eles só falam, olha, tu tá com a melhor aproveitamento. E é o suficiente pra tu decidir como é que vai ser a cobrança do pênalti em caso de progressão, em caso de empate. Ou esse é ninja, cara. A cada 6 pênaltis que ele bate, ele marca 5. Esse cara é bom. Olha a pergunta que ele faz. Se cada um bater o único pênalti, então chegou esse cara a bater o pênalti dele. Chegou esse, bateu o pênalti. Chegou esse, bateu o pênalti. Qual é a probabilidade de todos errarem? Todos errarem. Se esse cara acertar ou errar, vai influenciar na probabilidade do próximo acertar? Aqui não, porque a gente não tá pensando que uma final de campeonato, o primeiro errou, o segundo vai ficar apertado. Putz, o cara errou, se eu errar, eu tô perdido. Isso, na vida real, muda. Na vida real, o primeiro tem marcado ou não marcado, muda a chance do outro, porque mexe com o lado psicológico dele. Aqui a gente não pode levar na matemática o lado psicológico de consideração. Se esse cara tem 1 sobre 2 chance de acertar o pênalti, qual é a chance dele errar? É 1, que é a probabilidade máxima, menos 1 sobre 2. 2 sobre 2, menos 1 sobre 2. 1 sobre 2 dá a chance desse cara errar. E desse? 3 quintos, né? 5 quintos, menos 2 quintos, 3 quintos. E desse? Como essas probabilidades são independentes uma da outra, aí a gente pode multiplicar as probabilidades. para encontrar a probabilidade total, certo? Só porque são eventos independentes. Se fossem eventos independentes, nós teríamos que fazer um estudo mais detalhado, certo? Então vamos ver. 3 em cima, 10, 60 embaixo. Simplificando para ficar bonito, 1, 20 avos. Ele colocou em porcentagem, ele colocou. Dividindo dá 0,05 e multiplicando por 100, 5%. 5% do letra B. Certo? Então uma ótima pedida para essa revisão que a gente fez. Agora não se esqueçam, galera, por mais que vocês tenham compreendido, façam mais exercícios, porque é na quantidade de exercícios que rola a fixação, não tem jeito. Dá para fazer mais, galerinha. Vamos que vamos!